Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de H1Z1, meus amigos. Eu nasci em 7, caramba, nasci em 7, eu deixei o personagem já logado alguns minutos antes de gravar e ele já caiu energia, já caiu hidratação, mas tudo bem. Galera, caí em 7, eu vou tentar partir pra Cranberry, pra alguma treta, treta. E galera, vamos ver o que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Deixa eu aumentar um pouco o som aqui do jogo, que tá um pouco baixo pra mim. Deixa o sound. Ok. Ok. Galera, da última vez que eu joguei, cara, eu morri pro, pro uns gringos. Oh, hello! Hello! Iana! Ei, uh, Orlando. Sim, Orlando. Orlando, onde você está, mano? Eu estou... Eu estou... Eu estou... Uou! Eu estou... Eu estou... Eu estou... Jesus Christ, land. Eu estou de H1Z1 agora. Obrigado, GG. Caralho! Caralho, eu morri! Puta que pariu. Ah, Chessons, onde eu vou nascer agora, cara? Deixa eu ver onde que eu vou nascer. Bom, eu nasci no mesmo lugar, eu nasci em 7, cara. Olha como é que as coisas são. Fica aí, zumbizinho. Fica aí. Caralho. Ó, provavelmente aquele cara... Peraí. Não dá pra ver, não tem binóculo. Tem um cara ali. Um cara me matou de sniper. Iana! Iana! Eu acho que é ele. Vamos ver se é o Grimo que estava falando comigo, cara. Iana! Iana! Olá, olá! Olá, lake. Olá, primate. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vamos subir, vamos subir. Onde você está? O que? Onde você está, cara? Eu estou fora. Vem dentro da casa. Vem dentro da casa, cara. Vem dentro da casa, cara. Por quê? Não, eu não tenho armas. Vamos lá. Vamos subir. Ok? Não, eu vou esperar para o meu amigo. Vem aqui, primate. Não se escrape de nós, cara. Fiquem juntos. Vamos se escrape juntos. Vamos fazer uma equipe. Não. Não, eu tenho um amigo. Não, você é meu amigo agora. Eu sou seu amigo agora. Vem aqui. Vem aqui. Eu sou seu amigo agora. Não, eu não quero ser um amigo agora. Você não quer ser meu amigo? Ou eu não quero ser meu amigo? Eu sou seu amigo agora, cara. Você quer ser meu amigo? Sim ou não? Eu posso, mas eu estou jogando com um amigo diferente. Não, você está jogando comigo agora, ok? Você está jogando comigo agora, ok? So, meus... No. Sim. 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 Mais binba. Est instead de meado. Sertem inib Clara, mas não Eu estou מא�masteri com ospora slightly por-se, mas não. Estante de mesmo para o kids. Estante de mesmo para o kids, primate. Vem aqui, primate. Não vai nos. Vem aqui, mano. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, meu amigo. Vem aqui. Vem meu amigo. Vem aqui. Vem meu amigo. Alright, deixa eu procurar. No! Pre-mate! Pre-mate! Don't make me... Oh! Oh, binoculo. Don't make me kill you. I don't wanna kill you, ok? I don't wanna kill you. Ok? Neither do I. Ok, so let's be friends. Ok. We can't be friends. I'm just... Ok. Ok, so... Just... Just... Ok. Inside the house over there, there is another guy. Let's kill him! No! Yes! I don't have much. Oh, ok. So... Ok, I... Take this damn... Take this fucking... Me. Thank you, thank you. You are very friendly. Wow! 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 Noob! Come here, gringo! Come here! Wow! Wow! Come here, gringue! Come here, gringue! Woo! Woo! You don't want to be my friend, pre-mate! You don't want to be my friend, pre-mate! Tá-tá-tá! Den-tá, tê-tá! Nan-tá, tê-tá-tá-tá! Tê-tá, 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 tê-tá! Let's kiss! au&! Well, forra рок mod einen, do with theitis! É... ltitle, die-tá, hei! 's with blessed! Let's fan in, like... Let's go here for a pcwide! There's play! That's off right now, right? o- Fake, that's head, on-tá-tá-t 이�, blue, that's cool! E galera, o jogo tá muito legal, o H111 tá num momento muito bom, sabe, a princípio não tem previsão de quando vai ter wipe, né, isso já é uma vantagem, quer dizer que o jogo tá fluindo bem, então o jogo tá indo bem, então não precisa ter wipe por enquanto, pelo menos por enquanto, ele tá em alfa ainda, preciso pegar o woodstick, porra, e pronto, agora dá pra fazer o arco. E, cara, eu tô muito animado com o jogo, mesmo, e as lives que eu tô fazendo de battle roll tá muito legal com a galera, muito foda mesmo, bom, e aí, cara, vamos em frente, vamos em frente pra igreja de Jesus, ó, eu fiz dois arcos, caralho, deixa eu aqui de presente pra um gringo, você viu que tá foda, né, morrei por um sniper tentando fazer a amnade com um gringo, fiz a amnade com um gringo e ele falou, toma aqui essa comida, aí foi e me deu uma flechada, cara, errou. E o safado ainda conseguiu me matar pulando, caralho, deu um headshot lindo ali, matou pulando ali, em frente dele, tudo bem, vamos em frente. Deixa eu tirar a bota. Vou não fazer barulho. Vamos chegar na igreja, vamos matar esse zumbi aqui primeiro. Bem zumbi. Bem zumbiba. Uuuu. Nada, tudo bem. Vamos em frente. Tem player ali, tem player lá, ele matou ali perto, filha da mãe, se eu ver esse primata de novo, vamos matar ele, cara. Homem primata. Ó, tem player pra caralho na igreja, velho, não sei se tem uma boa ideia de ter vindo pra cá, mas tudo bem. Foi, vamos tentar. Vamos chegar pra Jesus. Merry Christmas. Merry Christmas. Natal. Porra toda. Todas as datas comemorativas. Ai zumbiba. O que ele tinha de bom? Uma arma, pelo amor de Deus, uma arma. Puta, nada. Tudo bem. Ó, eu abri a porta. Opa. Opa, já tava esperando ali, que filha da puta. Já tava esperando ali, tu viu? Tu viu o cara esperando ali? Caralho. Que lixo de... Sabia que... Sabia que tinha treta ali. Ó, deixa esses players vindo ali primeiro. Deixa eu fazer mais umas flechas e tentar matar aquele cara ali de dentro. Deixa eu tentar matar aquele puta. Não custa nada, cara. Não vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Ó. Ó, 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 ó. BR! Olá, meu amigo! Cadê, 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 cadê? Uau! Uou! 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 Bom, vamos pegar esse gringo. Bota a cara, bota. Bota a cara, gringo. Bota a cara, gringo. Bota a cara pra morrer, gringo. Ó, ó, ó. Fecharam a porta, abriu a porta. Sei lá o que fizeram. Eles não vão entrar agora. Se entrar, vai tomar, hein. Ô, tá com arma! Filho da puta! Opa, meu Deus do céu! Errou o tiro! Corre! 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 Pula! 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 Tá recarregando! Caralho, fudeu! Ele tá de Croswell! Tá errando o tiro! Aí, errou o tiro! Fudeu! Eles tão errando o tiro! Pula pra cá! Pula pra cá! É BR? Não, não é BR. Pula! Pula pra cá! Jesus! Errou o tiro! Erraram o tiro! Aí, errou os tiros! Meu Deus, eu tô seguindo tudo! Ah, meu Deus do céu! Corre, Jesus! Corre pra cá! Vou levar os caras pra treta, hein. Tá recarregando! Mirou! Errou! Ah, acertou minha bunda! Filha da puta! Corre! Corre! Errou o tiro! Os dois tão com Croswell? É um só! É um só! Errou o tiro de novo! Você é ruim, fudeu! É ruim, ruim, ruim! Ah, acertou! Tô na merda! Corre, caralho! Errou o tiro! Eu tenho que correr pra casa, desesperadamente. Uh, errou o tiro! Caralho! Corre, Andarilho! Corre, Andarilho! Corre, Andarilho! Corre, Andarilho! Corre, Andarilho! Isso! Corre! Corre pra cá, Andarilho! Que delícia de corrida, cara! Errou o tiro! Mano! Cuidado, mano! Link! Deixa o caralho a você foder! Corre! Corre, agora corre! Agora só corre! Deixa o gringo pra se ferrar ali, cara! Meu Deus do céu! Perseguição fudida! Errou o tiro, hein, minha merda! Errou o tiro! Para de correr atrás de mim, porra! Você vai errar o tiro, cara! Ele errou, ele desistiu, desistiu, desistiu de ver atrás de mim! Desistiu de ver atrás de mim! Ele quer atirar ainda! Ele quer atirar ainda! Olha, olha como é aquele filho da puta! Tchau! Já era, já era, cara! Tu não vai pegar nunca! Bota logo essa porra da bandagem! Usa essa porra logo! Meu Deus, cara! Eles estão... Agressivos! Crosbo, maldita! Ainda bem que o cara é ruim de tiro! O cara já tinha que ter matado, porra! Eram dois caras contra um! E um de crossbow ainda por cima! Tudo bem! Vamos correr pra Lonely Pine Development! Que lá a gente consegue se armar melhor! Pra partir pra Cranberry, galera! Senão eu fudei! Eu vou ficar nessa parada aqui! Mais um player ali! É BR aí! Filho! FAKASE! Não acredito! Jesus, cara! Meu irmão, vamos comigo aqui pra Lonely Pine! Eu fugi de dois gringos, filho da puta! Vamos fazer grupo aqui! Pera aí! Beleza! Eu tenho meus amigos! Estão full loot lá em Rechita! Mas é muito longe! Pera aí! Pera aí! FAKASE! Beleza, cara! Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo aqui dentro? Tô! Beleza, cara! Eu tava seguindo seguido por dois gringos na igreja! Vamos pra Lonely Pine aqui se armar! Vamos lá pra... Pra recuperar a vida! Vamos lá! Beleza! Porra, cara! Que bom que eu encontrei você, cara! Eu falei BR porque eu vi você de cueca! Eu falei, porra! Se eu fosse basear pelo... Pelo... Beto Rola! BR anda pelado de cueca, geralmente, né? Rádio, camisa... Vai ser difícil fazer uma coisa, porque a FPS tá uma merda agora! O que que tá ruim da FPS aí, ó! Tá, mano! Tá 20 FPS! O meu também! Tá mesma coisa! Tá 22... 23 agora! Mais ou menos! Bom, vamo... Tentar achar a arma aqui! Tô com munição aqui! Tô com umas coisas aqui! Vamo tentar... Beleza, solta de arco! Porra, esse servidor do Ben tem treta pra caramba, hein! Meu Deus! Pera aqui! 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 Vocês são incríveis! Você quer ser meu amigo? Não quer morrer! Você quer ser meu amigo? Ou não? Claro, mano! Ok, não se desculpe! Não se desculpe! Não se desculpe! Espera! Espera! Robyzilla! Espera! Robyzilla! Stop! Stop! Dê-me o seu helmet! Dê-me o seu helmet! Dê-me o seu cabelo! Dê-me o seu cabelo! Eu não tenho cabelo! Eu não quero um helmet! Sim! Ok! 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 Eu só quero isso! Você pode... Ok! Você pode... Você pode ir, mano! Pera! Vá em paz! Vá! Vá! Vamos pra outra casa aqui, senão ele vai voltar querendo matar a gente por trás, entendeu? Vamos achar uma arma aqui! Com certeza! A gente deu um tiro nele! É! Pode crer! Eu quero achar uma pistola! Eu achei munição aqui! Tu viu? Eu nem vi o cara na casa! Ele ficou desesperado! Eu vi! Eu nem falei! Eu comecei a atirar! Ele falou... Ei! Amigo! Amigo! Ficou desesperado, velho! Achou que a gente ia matar ele! Né? Eu já deu um tiro na cabeça dele! Pelo menos conseguimos... Roubamos! Roubamos do gringo! Roubamos do gringo! Não dá pra subir aqui! Ih! Fudeira a porra toda aqui! Caralho! Ah! Consegui pular! Consegui! Fui pelo cantinho e pulei! Mas tem mais alguma coisa aqui de munição? Geralmente tem munição! Tem munição aqui em cima! Ok! Bandagem! Deixa eu precisar mais bandagem! É você andando aí fora, cara? Tô vendo um passo aí fora? Ah, tá! Tô checando aqui fora! Preciso fazer munição! Ó! Preciso fazer mais bandagem! Cara, eu quase morri! Fiquei com 30% de vida com os gringos! Um de crossbow! E outro de arc flash! Lá da igreja! Vendo atrás de mim, cara! Lá da igreja nem se tem nenhum tiro! Essa bota, cara! A bota tá fazendo você correr mais rápido! Ou é lenda essa história agora? Porque ela faz barulho pra caramba, né? Alguma vantagem já tem que ter! Pra mim, quando você tira, você fica muito lerdo! Muito mesmo! Quando você tira, você fica mais lerdo, é isso? É, em compensação, você faz muito barulho! É, é verdade! Bom, eu vou pular pra outra casa ali, cara! Vamo lá! Vou fazer uma bandagem aqui! Vocês tem base aonde, ô, Fakaze? Não sei se é esse embaixo, calma aí! Olha isso, cara! Eles não tem, eles tão andando aí, matando... Ah, tá! Porra, eles fecharam as casas, velho! Que merda! Olha isso, cara! Que sacanagem! Aqui, tem o pleno aqui, tem o pleno aqui! É ele, é ele! Ei! Ei! O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, cara? Robzilla! O que você está fazendo? Ok, Robzilla! Ok, Robzilla! Eu gosto de suas pantas! Give me your legs! Your pants! Give me your pants! Tem negócio... Não, não vai lá! Ok, mano! Cada rosto tem como um pari-pensas! Você pode ir! Ok, ok! Give me your boots, now! Give me your boots! Robzilla! Your boots! Ok, mano! Ok, você está pronto para ir! Go! Esse cara vai pegar uma arma! Ele vai querer matar a gente, cara! Eu peguei tudo dele! Nossa, tá certo! Ele vai ficar muito puro! Ele vai tratar esses gringos safados! Peraí, a gente é gringo, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, cara! De arma! Acho que o mais certo seria a gente matar ele, né, cara? Deixar ele criar raiva! Caralho! Por isso ele chama os amigos dele! Ah, é! Pois é! Bom, daqui a gente pode seguir para a Cranberry daqui a pouco! Tentar achar mais alguma arma ou alguma coisa! Bom, galera! Então é isso! Eu vou continuar para a Cranberry junto com o Fakaze! Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje! Por favor, deixe de curtir! Não deixe de curtir! Compartilhar! Se possível, eu vou oritar e se inscrever no canal para continuar acompanhando a série de H111 e outros jogos que vem por aí! Muito obrigado! Um forte abraço! Obrigando com outro dinossauro que eu não sei quem que é! Deixa eu sair daqui que eu não quero tomar porrada deles agora, cara! Fica aí, dinossaurinho! Fica aí! Esse aqui é meu bonequinho! Olha que bonito! Todos eles têm essa cara de Nandertal! Não dá para mudar muito! O legal desse jogo é que você pode domar dinossauro, galera! O que tem aqui em cima? Ah, o Pterodot! Animal, né, cara? Muito foda! Olha isso, cara! Imagina voar nesse animal do caralho! Roubar a base por cima dos caras! Ah, meu Deus! Tem um inseto me atacando! Caralho! Corre! Eu estou envenenado, cara! O inseto me envenenou! Filha da mãe! Filha da mãe! Deixa eu redir! E uma coisa legal desse jogo é que você caga, cara! Eu acabei de cagar nas calças, olha aqui! Você aperta o Z para cagar, tá ligado? E aí você pode pegar essa merda que você faz com a fazes humanas, passa na cara, que é bom para a pele!